Ele também vai tá forte Foto cordão de ouro pra fora Na minha dega só whisky foda Porra dando o bruxo pesa moda Pra amortecer uso quatro mano Meia meia, baque foragido Só moto alta pra liga perdida Passei no shopping, comprei mais o estilo Só diamante, meu armário é um ninho A neve é sete em Potter money Dia de baile, trajada, questões Moda casual, te despanque Se for pra internet, rode a man Cenário é viciado em vamp Ela chama dinheiro de sangue Malote no bolso, tá gotejando Fala biche que doida e tá ganando Eu tô de rolê